Quem foi que falou que eu não sou um candengue atrevido? Ganhei minha fama nesse semba de rodar E fico feliz ao saber o que fiz pela música, me faça um favor Respeita quem pode chegar onde a malta chegou Vou acreditar que ainda nos amamos Não vou debitar no rio das lágrimas a minha essência Não vou me estender para não acabar no vaso das fofocas e reticências Água quente não queima roupa, meu amor Posei inocência Fiquei emotivo, pediu pra ter calma Acreditei que ela me ama Ela me ama Eu acaminho da Catumbeiro Na Avenida Brasil Aceito que a vida foi bem melhor com ela Dati-se Pala Pala B堤 Dati-se Vini Dati-se Vini Dati-se Vini Dati-se Vini Dati-se Vini Agora Alina sema som a passear na Barrucú Amém. 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 Cílias, Cílias, Cílias. Cílias, Cílias, Cílias. Cúñan, Cúñan, Cúñan. Cúñan, Cúñan. Agora! Tento líneña pobreza, Cúñan, 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 Cúñan. Cúñan, Cúñan, Cúñan. Tecnplicitivo, Coñan, Cúñan, Cúñan. Tento líneña pobreza, Cúñan. Cúñan, Cúñan, Cúñan. Cúñan, Cúñan. Cúñan, Cúñan. Gente, 산 la aveva una estrella Para no vivir en la tarde ujanela Con el vino int giro en la cadena Pá encanta por la luz uvanesia DE nada para la estrella Para no vivir en la tarde ujanela O que eu saquei de uma canela, para encantar uma luz de vela Ai, ai, minha príncipe É o eterno paraíso, faz o sorriso, é um milagre misterioso Tá fazendo o grande e poderoso, é o eterno paraíso É o eterno paraíso, faz o sorriso, é um milagre misterioso Tá fazendo o grande e poderoso, é o eterno paraíso É o eterno paraíso, é o eterno paraíso É o eterno paraíso, faz o sorriso, é um milagre misterioso Agora! É o eterno paraíso, faz o sorriso, é o eterno paraíso É o eterno paraíso, faz o sorriso, é um milagre É o eterno paraíso, faz o sorriso, é um milagre É o eterno paraíso, faz o sorriso, é um milagre misterioso É o eterno paraíso, faz o sorriso, é um milagre É o eterno paraíso, faz o sorriso, é um milagre É o eterno paraíso, faz o sorriso, é um milagre É o eterno paraíso, faz o sorriso, é um milagre É o eterno paraíso, faz o sorriso, é um milagre Mãe que se tue forte Que tu te fico naca, jima, e malê Mô kô dã giko em bie Mô kô dã giko em Rang em beme giko em Mã rúe Mô kô dã giko em Fome Tabele sel-amigo Mô kô dã giko em Rang em beme giko em Minha mulher Faz favor Me beliche caindo Pra ter certeza que eu não estou a sonhar Hoje é o dia O dia Do nosso casal Me beliche caindo Pra ter certeza que eu não estou a sonhar E agora pra cunha mais Cunha mais Pra cunha mais Diz ainda que me amas Melodia nos toca E agora pra cunha mais Cunha mais Pra cunha mais Diz ainda eu te amo A melodia nos toca Hum Uauê Uauê Não é querer se fazer demais Mas nunca vi Uma noiva tão linda assim As vezes canto e reconheço a minha voz Mas não chega perto das batidas do teu coração E hoje sou o homem mais E hoje sou o homem mais feliz da minha favela E agora pra cunha mais E agora pra cunha mais Diz ainda eu te amo Esse é o homem mais E agora pra cunha mais Diz ainda eu te amo E agora pra cunha mais E agora pra cunha mais E agora pra cunha mais Amém. 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 Vou telefonar pra ela, hoje vou sair com ela Seja onde for, eu vou dar tudo de mim pra ela Vou telefonar pra ela, hoje vou sair com ela Seja onde for, eu vou dar tudo de mim pra ela Vou lhe dar milhões de beijos, desafiar os teus desejos na magia do amor Chamei Gabi de mansinho, percorrendo nos caminhos do teu corpo sedutor Chamei Gabi de mansinho, percorrendo nos caminhos do teu corpo sedutor Vou telefonar pra ela, hoje vou sair com ela Seja onde for, eu vou dar tudo de mim pra ela Vou telefonar pra ela, hoje vou sair com ela Seja onde for, eu vou dar tudo de mim pra ela De amor eu tenho sete, no chão, na cama ou na rede tudo vai acontecer Hoje a noite é só nossa, vai ser tanto roça, roça Que ela não vai esquecer Hoje a noite é só nossa, vai ser tanto roça, roça Que ela não vai esquecer Agora! O teu silêncio vai matar o meu desejo Uma imagem fictícia que esconde o meu segredo Meu silêncio ainda insiste em dizer que eu não te quero Mesmo sabendo que não vês, olha que ainda eu te espero Multiplicado os sentimentos, são desejos e vontades Quero-te ainda bem aqui, no lugar desta saudade E nem hiding, chegando quede Acaba com o silêncio Oh minha vida Tenho saudade, amor querida Meu silêncio ainda insiste Em dizer que eu não te quero Mesmo sabendo que não vês Olha que ainda eu te espero Multiplicado os sentimentos São desejos e vontades Quero-te ainda bem aqui No lugar desta saudade Amor sincero Gosto muito de ti É de meu acompanagem Receber-te em meus braços Vem depressa que eu te espero Amor sincero Gosto muito de ti É de meu acompanagem Receber-te em meus braços Vem depressa que eu te espero Acabar com o silêncio Oh minha vida Tem saudade e boa querida O baju foi na minha casa O baju Sentou na mesa Cara podre Ele disse que tu No outro dia No outro dia Na casa da prima Muzé Falaste à toa da banda boa Então como é Parece não foste avisada Ou será esta voz embriagada Um copo de água Um copo de água gelada Ajuda a esquecer O baju O baju Tens que ter cuidado Com o baju Na malandragem Seguei viagem Reanivado O baju Ele sabe tudo O baju Catetina O baju Pegou seu tacho Foi para o ombu Fazer pumbu O baju Tem medo Do escuro do mar Conta muita história Pra salvar seu prato O baju É palha Tem muito pumbu Só que não trabalha Em lugar nenhum Chegou Mas isso O baju É palha Tem muito pumbu Só que não trabalha Em lugar nenhum É palha Tem muito pambu Seja É palha O que é isso? 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 Agora! O que é isso? 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 Carolina 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 Nessa esperança Nessa esperança desesperadora Esperas por mim Esperas por mim O tempo não para O tempo voa Se me atrasar Tu me perdões És movimento És movimento És presente Não és passado Sou vaticina do positivo És o prefácio do meu livro Na nostalgia dos meus dias Trazes de volta a minha alegria No famoso dutale e garrafamento Manda as mensagens dizendo a puta não repito Respeita quem pode chegar onde a malta